Nem a chuva fez parar os atletas que participaram no Campeonato Regional e do Norte de Corta-Mato em Felgueiras. Em simultâneo, decorreu também o 6º Corta-Mato do Calçado Cidade de Felgueiras 2016, uma prova que aliou o desporto a uma das principais indústrias do concelho. É o que é a melhor combinação possível, o sucesso empresarial com o sucesso desportivo. Felgueiras tem o clube, em termos de formação de camadas jovens, mais representativa de Portugal. Tenho o treinador premiado em 2015 como o melhor treinador das camadas jovens, o treinador Carlos Mendes. E temos o setor empresarial do Calçado como um setor exemplar no país. Esta é a 6ª edição. A par deste 6º Corta-Mato, temos também um campeonato distrital e um campeonato longo. Portanto, os meus parabéns à Associação de Atletismo do Porto, à União Esportiva de Várzea, ao Clube de Atletismo de Barrosas e de Moura, na iniciativa, porque a Câmara de Felgueiras está cá para apoiar a juventude e para apoiar o setor empresarial, neste caso, a indústria do calçado. Na iniciativa, competiram vários escalões, desde os benjamins até aos séniores e veteranos. Os vencedores de palma e meio sentem-se felizes por terem vencido a prova. Como é que te sentes, esportes e classificada em primeiro lugar? Sinto-me bem, gosto de ficar em primeiro, gosto também de participar. É igual. E depois desta prova estás cansada ou é com prova complicada? Não. Porquê? Genti-me bem, então. E tu não estás com prova complicada? Não. É igual, 600 metros. É pouquinho, 600 metros. É. Para a autarquia, a realização desta prova em Felgueiras mostra a centralidade que o atletismo tem no concelho. Acha que é importante para o concelho de Felgueiras ter um campeonato regional e do norte aqui? É muito importante. Eu creio que foi o ano passado que também tivemos cá nacional. Mas o nacional tem que se distribuir pelo país. E de quando em vez temos cá o nacional também. O facto de termos regional e estes três níveis, o quarto a mato de Felgueiras, o longo e o regional, e com reforço de atletas e clubes, é um sinal de reforço do interesse e da centralidade de Felgueiras no atletismo. E o que quer dizer que mais ano menos ano iremos ter cá seguramente nacionais. E de quando em vez surge o desafio para termos internacional, europeu de júniores. Vamos lá ver se um dia destes reunimos as condições para ter cá um campeonato internacional de júniores, um campeonato europeu. Este campeonato juntou cerca de 870 atletas de vários clubes de atletismo da região e do norte do país.